O Josué Neto ontem ganhou um sorteio lá no meu Twitter de 100 dólares, que foi a comemoração da saída do VP do meu Flamengo. E eu pedi as informações dele, ele mandou, e a gente vai depositar agora 100 dólares na conta dele, velho. Não deixaram o homem trabalhar, estou chateado. Quem vocês acham que vai ser o próximo técnico do Flamengo, velho? Mano, eu queria muito que o Dorival voltasse, só que, mano, eu se fosse o Dorival não voltava nem fudendo. Jesus volta, será, mano? Nossa. O foda é que o cara é ídolo, né? Se volta e, tipo, o time não entrega o que a torcida espera, pode acabar manchando meio que o legado dele no time, velho. Dorival diz que volta de boa. Ah, mano, se bem que pro Dorival, velho, o Flamengo rescindiu com ele, correto? Ou seja, o Dorival provavelmente recebeu multa recisória e agora o Flamengo quer contratar de novo. Ou seja, ele recebeu a multa recisória, três meses depois, tá de volta com o contrato. Porra, na moral, ia ser o negócio mais stonks da carreira do Dorival, velho. O Dorival acabou o contrato. Ah! É, mas eu voltaria também, de qualquer jeito, né, velho? Tá desempregado, tá sem time. Porra, voltar pro Mengudo? Que volte, né? Eu voltaria pro Flamengo. Vamos depositar aqui pra ele, usando, é claro, o cupom sorte, que dá 40% de bônus. 100 dólares do sorteio que ele ganhou. 100 dólares que, usando o cupom sorte, vira 140. E o sorteio mensal do mês de abril é de uma K47 Gold Arabesque, mais 5 facas Doppler, que totalizando dá mais de 45 mil reais em skins. E pra você participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net, usando o cupom sorte. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O link pra participar do sorteio tá aí na descrição. 140 dólar, vamos dar uma olhada no inventário do Josué. Josué tem... O que que Josué tem? Josué não tem muitas skins, velho. Josué não tem muitas skins. Ele tem uma Akai Slate com adesivos lindos da Imperial. Ele tem uma M4 linda. Veterana de guerra que fica roxa com adesivos da 9z. Legal. Ele não tem Alp. Ele não tem faca. Ele não tem luva. Eu acho que é o que falta pra completar esse inventário top dele, velho. O que que a gente vai tentar pegar pra ele, velho? Vamos começar nas caixas grátis? Paulo, tu apostou no hat-trick do Ralandinho hoje? Apostei nada, velho. Falar a real que eu nem assisti o jogo que eu tava dormindo. Eu fiz uma múltipla. Benfica, City. Benfica, City, Napoli. Chapuletei! Acabou de ganhar uma luva aqui na caixa do Globes Minim, lá. Benfica, City, Napoli e Real Madrid. Benfica já me fudeu. Quem confiou no Benfica é maluco. Pô, mano, eu tenho um monte de inscritos aí de Portugal. Falaram que o Benfica tá fortíssimo. Que não perdia nem fodendo para a Inter de Milão, velho. Estava invicto. Aí. Eu só. Tá machucado, velho. Óbvio, ganhamos a M4, só que você já tem essa M4. Vamos lá. Já aprofitamos dois DOL na caixa grátis aqui, velho. Paulão, tenta pegar uma AWP Hyper Beast pra ele. Demorou. Vamos tentar, vamos tentar. Ah, mano. Se bem que eu tô querendo deixar o pau torar, velho. Pode é que se chegar na final City contra... Guys, depois dessas... É quartas de final, né? Depois dessas quartas de final. Vai ser outro sorteio pra definir a semi? Ou vai ser Inter de Milão contra City e... Napoli contra Real Madrid? Se tudo seguir conforme os planos. Jogou no mesmo dia aqui, ó. Eu não sei se a chave é do mesmo dia. Mas jogou no mesmo dia Inter e Benfica, City e Bayern. Em tese, essa é a chave 1. Chave 2, Real Madrid, Chelsea, Milan e Napoli, não? É cruzado? Nossa, então se for cruzado, a gente vai ter um Real Madrid contra City, velho. Final adiantada? Pode ser que o Chelsea ganhe do Real Madrid, mas vai ser um bagulho muito surreal se isso acontecer. Mas se acontecer, provavelmente a gente vai ter, de um lado, uma semifinal italiana. De outro lado, uma semifinal inglesa. E a final... Ó, Deus sabe, velho. Vamos lá, clã. Agora, vamos tentar ganhar uma luvinha pra ele, velho. De 3... Não, vamos abrir 4 e depois a gente vai de 3 em 3. Vem, luvinha! Vem, luvinha! Vem, luvinha! Mano, se a gente ganhar a luva antes de chegar nos 100 dólares, tá muito show. Ai, beitou, porra, no meio de duas luvas, velho. Ó, esse aqui é o bônus. Esse aqui é o bônus ainda. Tá, mais um tiro aqui e a gente acaba o bônus. Vamos mudar um tiro aqui e 4 caixas de uma vez. Pronto, agora acabou o bônus. Agora acabou o bônus. Agora é saldo real. Bora, feta. Essa caixa não presta, velho. Essa caixa não presta, não, velho. Essa caixa não presta, velho. Nunca vi pagando. Pô, passou 3 luvas seguidas, velho. 5 de uma vez. 5 de uma vez. Pô, tá azedando, velho. 10 de uma vez. Tá azedando, tá azedando, velho. Tá azedando. Tá azedando, tá azedando. Tem que vir uma luva agora, ó. Veio! Ok, 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 velho. Ok, demorou, mas pagou. Caixa linda, caixa boa que fala, né? Essa luva especificamente não tem. Porém, tem duas luvas muito bonitas. Caralho, esse agente tá custando 400 reais, clã? Mano, temos duas opções de luva aqui pra pegar. A gente vai recusar e vamos atrás da faca agora. A gente vai atrás da faca daquele jeitão, velho. Eita porra, acabou de ganhar na Sahara Show aqui. Vamos atrás da faca, vamos atrás da faca. Bola, mano. A gente ganhar uma faquinha aqui, mano, é profite monstruoso, tá ligado? Três? Isso é impossível. Uma já tá difícil. Nossa, isso aqui é sacanagem, velho. Saímos um pouquinho no prejuízo? Saímos, mas arriscamos também, né? Arriscamos, arriscamos. Tá bom, tá legal, velho. Tá legal, acho. Com certeza ele tá feliz. Ok. Olha a merda que eu fiz. Porra, vendi a luva de um inscrito sem querer, velho. Agora é obrigação minha pegar uma faca pra tu. Foi tudo calculado. Não foi sem querer. Mano, agora falando sério, eu cliquei pra vender aquele undol, só que eu buguei minha mente, eu cliquei em vender tudo. Eu esqueci que tinha uma luva no rolê. Mano, se fosse algo planejado, não daria certo. Essa é a verdade. Chegou a navagem. Tá lá, velho, testado em campo. 530 reais ela vale, mano. 530. Vamos tentar pegar pelo menos uma alpe pra ele antes de qualquer coisa? Um. Na skin de cobre, é claro, né, velho. Tá duro pegar essa cobra, hein? Tá duro pegar essa cobra, hein? Tá lá! Pegou a cobra, velho. Tava duro pegar a cobra, mano. Agora que não é pegar a cobra pra ele, não é pegar a banana. Tá lá, tá lá, tá. Pronto, com umas skins que eu queria pegar pra ele, já peguei já. Que era a Alpe Ateris e a Five Seven Monkey Breeze. Agora nós vamos em busca da luva, papito. Paga a luva, paga a luva, paga a luva. Só mais 5 caixas de luva e vou na Bitcoin, que eu senti alguma coisa que a Bitcoin tá querendo pagar hoje, velho. Beitou, 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 beitou. Ó, Bitcoin aqui, velho. Vai abrir 10 Bitcoin, toma. Se a gente ver alguma skinzinha bonita, a gente pega pra ele, hein? Nossa. Olha o que que beitou, velho. Beitou uma... Não foi nenhuma luva qualquer, velho. Beitou uma overprint, mano. Correto. Correto. E uma MP9 bonita pra ele. Uma MP9 bonita. Mano, eu queria a luvinha pra ele, mano. De verdade, meu. Eu queria tentar pegar uma luva pra ele, mano. Eu queria uma luvinha pra ele. Ó, chegou a MP9 dele, ó. Essa MP9 tá bem bonita, viu? Bem bonita mesmo. E ela tem meio que um easter egg nela, velho. Ela tem. Ela tem meio que um easter egg nela. Outro dia eu conto pra vocês. Vamos! Bora, SES Cigonete. Com bom sorte, 40%. Ganhamos faca, luva, alp, ump, 5-7, MP9. Vamos. Galil, ele não tem. Vamos abrir uma caixa de Galil. A Galil que vier não é pega. Tá logo, Galil, Fire, Fire, Fight. Uma caixa de Eagle. A Eagle que vier não é pega também. Aí, ó. A Light Rail. Deixa eu aceitar a luva dele que acabou de chegar aqui, ó. Veio bem desgastada. Vale 338 reais. Tá bom, tá ótimo, velho. Tamo montando um inventário pra ele aqui, pô. De SSG não tem, mas de ALG tem. Qual é o cupom? Cupom forte! Ih, essa ALG é bonita. Arctic Wolf é bonita. É bem bonita. P250 tem, ó. Acho que ele não tem P250. Porra, mas aí é escaralhação eu pegar uma merda dessa, né? Vamos, mais um. Ai, ok, ok. Mas essa daqui é mais bonita ainda. Eu gosto dela. Ah! Tech Nine Brother! Essa é muito foda! Ah! Não, mas vamos em busca de uma dessas. 60% de chance. Ah, nem fudendo. Porra, velho. Que merda, mano. Eu não quero nem ver o Proveble Fair daquilo dali, não, tá? Veio, 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 veio. Porra, 100 dólares virou tudo isso, clã. Vamos fazer a somatória de quanto que a gente pegou pra ele. 955 reais, mano. 100 dólares virou 190 dólares na conta do inscrito, velho. Quem quiser tentar buscar aquela skinzinha legal, csgol.net, cupom sorte. Depositando no csgol.net, você pode participar do sorteio mensal de Maca Gold Arabesque, que vale 28 mil reais. Mais 5 facas Doppler, que passa, passa muito dos 45 mil reais. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Comenta aí também. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui. Tamo junto, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.